500 funcionários da empresa Pagé estão impedidos de trabalhar. O número representa 100% do setor de produção da metalúrgica, que opera há décadas aqui na cidade. Um Simmetal, o Sindicato dos Metalúrgicos de Criciúma e região, exige um aumento de 10% nos salários, mais 4,9% de correção da inflação. Enquanto a direção da Pagé não atender a reivindicação da categoria, os empregados estão proibidos de assumir os postos de trabalho por tempo indeterminado. Nós estamos aqui conversando com o pessoal desde terça-feira, o pessoal concordou e voltaram embora para cá. A partir que tem uma negociação entre o patrão e o Sindicato dos Metalúrgicos, aí sim, aí volta uma conversação, aí volta uma assembleia, vai passar pela assembleia para ver se realmente vão voltar a trabalhar no sentido da proposta. A direção da empresa afirma que está aberta a negociações, mas diz que não pode pagar a reivindicação dos metalúrgicos. Espera que o Sindicato da categoria trabalhista venha liberar os funcionários para que voltem ao trabalho imediatamente. Toda greve é legítima a partir do momento que a conversa flui, a conversa anda. Eu acho que o momento não é o momento de greve, não é o momento de parar. Porque em nenhum momento a empresa parou ou decidiu não conversar. Então, greve é muito bom lá fora. Agora, a empresa não pode parar. A direção da Metalúrgica revela ainda que os prejuízos com a greve giram em torno de um milhão de reais por dia para a empresa. Compromissos com exportação e pedidos para o mercado interno também já estão comprometidos. Realmente essa situação hoje começa a nos prejudicar muito. A empresa hoje não pode ficar parada. Nós temos muitas pendências. Todo dia parado aqui, são muitos valores envolvidos. A empresa hoje precisa rapidamente voltar a trabalhar. Em nenhum momento a gente deixou de conversar, deixou de negociar. A greve foi aprovada em Assembleia no dia 17 de agosto. Além da Metalúrgica Pagé, mais três empresas do setor metal de Criciúma cruzaram os braços. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto